Um minuto pra calçar o pé Meia hora pra chegar a sé Dois minutos pra beber a água do chá Quatro anos pra graduar e em cinco minutos jogar pro ar Um instante pra se benzer e um piscar de olhos pra se encontrar Um segundo pra dizer sim Nove meses pra nascer e fim E outros cantos pra aprender e fazer durar Meia noite pra comemorar, meia hora pra se atrasar Um instante pra se render e um piscar de olhos pra se entregar Escuto o silêncio de um minuto Feito um mantra milenar E deixo me levar Um minuto pra calçar o pé Meia hora pra chegar a sé Dois minutos pra ferver a água do chá Quatro anos pra graduar e em cinco minutos jogar pro ar Um instante pra se render e um piscar de olhos pra me acordar Um segundo prazer e um piscar de olhos prazer e um piscar de olhos prazer e um piscar de olhos prazer em cinco minutos E um piscar de olhos prazer e um piscar de olhos prazer em cinco minutos Escuto o silêncio de um minuto Feito um mantra milenar E deixo me levar Escuto o silêncio de um minuto Feito um mantra milenar E deixo me levar Boa noite Muito feliz De estar aqui no Centro Cultural da Penha Comemorando com vocês Mais um lançamento Mais uma etapa A gente está Acabando de finalizar Mais um trabalho O terceiro Já tem uma história entre a gente Vários capítulos E eu estou muito feliz e honrado Com a presença de cada um Aqui nessa noite E aí Eu também sei o que não sei já E eu estou muito feliz e ele é